Então, boa noite! De forma tendenciosa e nem um pouco científica, a gente vai continuar o desenho de ontem. A ideia de ontem foi fazer um grupo de desenhos pra falar da importância... Meu chapéu, disse que hoje eu aqueci. Putz grilo, acho que eu aqueci demais. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou salvar. Vou salvar. Não tô nem aí. Nem que custe alguns minutos preciosos da tua paciência. Mas não merece isso. Fazer bonito, pô. Fazer bonito. Importância do aquecimento. O aquecimento. O aquecimento. Tance do aquecimento. Segundo dia. redondinho. Aquecimento. Fazer bonito... Um monte de desenhos A primeira era uma linha Linha reta, ligando dois pontos Aquela linha controlada, mas Não precisa ser perfeita, ela precisa ser expressiva Então vamos lá Uma linha bacana, uma linha retinha Uma linha que vem do ombro Que não mexe muito É Não cheguei lá E eu me lembro que ontem eu tinha embarrigado no meio E aqui eu dei uma embarrigada aqui na ponta Então a gente vê O que ficou melhor Mas, de novo A gente está partindo da premissa Que O aquecimento é muito bom Pode não ser verdade Pode ser que não seja Na verdade é Com certeza é bom, né A questão aqui é Faz muita diferença Faz toda a diferença que eu achei Que ia fazer Aí é que mora A questão Às vezes eu acho que é mais um estado mental Se tu está de saco cheio Pode aquecer duas horas Tu vai ficar mais de saco cheio ainda E vai ficar uma bosta Só vai desenhar mal mesmo E pronto Ou Realmente Se tu aquecer Sempre vai Sempre vai ser bom aquecer E aí Talvez o aquecimento Sirva para te colocar Num estado Que tu aceite Que tu esteja pronto Seja propício De desenhar Mais do que um aquecimento Físico Propriamente dito, né E aí Essa talvez seja a grande questão Ficar pronto Para desenhar Mais do que Mais do que aquecer fisicamente Daí aqui assim Tinha uma Deixa eu colar aqui Tinha um elipção gordo Aqui tinha um elipção magro Que eu tentei fazer com a mesma Ah, ficou ruim a elipção A elipção ficou triste Ficou assim, ó Mas vamos lá A questão aqui Que eu estava tentando fazer É que Tivesse a mesma dimensão E ele está com Mais da mesma dimensão Do que antes Aqui assim Tinha uma Elipse gorda Uma outra Elipse gorda E aqui tinha uma Elipse magra Outra elipse magra Falando do A borda da elipse, né Não ficou tão bom assim Mas azar E aqui assim Tinha um Cubão Um velho cubo Um velho cubo E aí Um velho cubo Um velho cubo E aí E aí E o coco Eu não falei Bom, eu falei um pouco Mas eu estou com a impressão de que foi mais rápido Do que ontem Não tem de qualquer forma Foi um vídeo curto Eu fui Fui upar E para estartar esse canal Eu fui upar o vídeo E eu vi que tinha sido um vídeo curto Vamos ver Ah não, pera, 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 calma Eu tenho que comparar com o de ontem De ontem De hoje De ontem, de hoje Vamos ver Ontem era sem aquecimento Hoje é com aquecimento Vou até escrever aqui Sem aquecimento Com aquecimento O que tinha acontecido aqui A minha linha reta Nenhuma está boa Mas a barriga dessa é um pouco maior Do que a barriga dessa Fiz uma sequência de linhas paralelas Está um pouco mais controlado Do aquecimento O quadrado O quadrado está menor A de hoje Mas Vamos girar aqui Ele parece com os ângulos Um pouco mais a 90 graus Do que aqui assim Assim não está tanto a 90 graus O círculo melhorou bastante Era mais ovo Está mais círculo Então aquecimento para fazer círculo é importante Os concêntricos Não teve uma grande melhora Porque o de hoje Deu uma esticada aqui Não ficou tão bom Melhorou Está longe de ser bom Mas melhorou com aquecimento Aqui também melhorou Principalmente pela Pouca pressão da caneta Que eu coloquei E o cubo de hoje É um cubo superior Com certeza é um cubo melhor Até porque aqui eu fiz uma riscaria Que não ficou muito boa Então aquela riscaria ali Não ajudou muito Mas Se não fosse isso Eles seriam Parecidos Mas essas proporções estão boas O A perspectiva levezinha ali Está legal Então é isso Com e sem aquecimento Veredito É bom aquecer Mas Não esquece de aquecer A cabeça De estar com o humor Certo Para desenhar Não esquece de aquecer Não esquece de aquecer Não esquece de aquecer